Bora que bora meu povo, hoje vamos passear na cidade de Petrolina, vou convidar todos vocês para vir com nós, conhecer um pouco, você que não conhece, e para vocês que conhecem, meu abraço, minha gratidão, gente, hoje estou aqui com minha filha deusa, o meu neto John, que está ali também, hoje a gente vai para a cidade, e eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho aqui, quero falar para vocês que essa cidade de Petrolina, é uma cidade muito linda, que eu sempre que venho aqui, eu tenho que visitar ela, que nem eu vinha falando aqui para minha filha, a gente veio aqui para esses projetos de irrigação, quando eu cheguei aqui nesses projetos, que vim correndo da seca do nosso sertão, cheguei aqui com mais meu esposo e quatro filhos, a única coisa que nós tínhamos eram nossos filhos na época, viu gente, então a gente tinha que fazer alguma coisa para melhorar, para sobreviver, porque lá no nosso lugar nem água não tinha, quando a gente chegou aqui, no projeto Senador Nilo Coelho, N8, que eu vim morar, aqui era tudo diferente, essa BR aqui era muito diferente, tudo era diferente, então por isso hoje quero convidar vocês para vir com a gente, que eu vou compartilhar um pouco aqui dessa cidade maravilhosa, que é Petrolina, Pernambuco, viu, e hoje estou aqui com minha filha e meu neto, eu estou na ponta da serra, que nem todo mundo sabe, lá no município de Araripina, Pernambuco, mas sempre que posso eu venho aqui para visitar minhas filhas, meus netos, meus genros, né, famílias e amigos que deixei aqui, quando chegar aqui o tempo passa rápido, porque é muita gente para a gente ver, visitar, conversar, botar os papos em dias, mas eu tenho que vir também aqui na cidade de Petrolina, né, para rever as coisas, sabe, toda vez que eu venho tem novidade, é, tá, uma coisa tá sempre diferente, e é isso, então sempre que eu puder aqui eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então bora que bora, aqui a gente tá saindo N8, rumo à Petrolina. Então gente, já estamos aqui, ó, no centro da cidade, aqui é o Bambuzim, né, e vou visitar aqui umas lojas, um lugar por aqui, né, estava com saudade de rever, né, então é isso. Pé de árvore bem grande aqui, acho que esse é histórico, viu, grande mesmo. Gente, cada tempo passa, mas aqui fica mais, mais lindo, sabe, eu gosto, eu gosto, eu gosto de andar por aqui, não moro mais aqui, mas gosto sempre de visitar, é muito bom, sempre que posso, estou por aqui, viu. Aqui é um movimento grande, né? É pro YouTube. Minha filha e meu neto, estou com eles aqui hoje, é minha filha Deus e meu neto John. Gente do céu! Pois é, gente, parei aqui um pouco nessa calçada, né, e minha filha entrou ali pra resolver algumas coisas, e eu resolvi ficar um pouco aqui observando, sabe, e comecei a voltar no tempo e lembrar do que eu já vivi aqui, nessa Petrolina, que não foi uma vida fácil, viu, não foi só flores, não. Minha vida não foi de passeio que nem, igual hoje que eu ando passeando, sabe, eu olhando aqui o movimento desse pessoal, um sobra, outro desce, sabe, na correria, no corre-corre do dia-a-dia, e eu fiquei pensando, quantas vezes eu passei aqui, ó, nesse beco, nessa calçada aqui, ó, correndo, muitas vezes até chorando por algo que eu vim resolver e não deu certo. Na época era muito corrido, gente, eu tinha cinco filhos pequenos em casa, pra criar eu tinha que vir aqui resolver algumas coisas, porque nesse tempo não tinha aplicativo, sabe, pra você resolver suas questões, suas burocacias, né, do dia-a-dia. A gente tinha que vir pra cidade, sabe, enfrentar fila de banco, fila de hospitais, fila em loja, fila em todo canto, era uma fila muito grande e a gente tinha que enfrentar, muitas vezes você enfrentava e quando chegava lá não dava certo, sabe. E aí eu sempre fui assim, eu sempre corri atrás do meu objetivo, sempre lutei por aquilo que eu quero e muitas vezes eu vinha muito cansada, sabe, estressada e corri aqui nessa calçada pra chegar a tempo, porque essa aqui é onde é o movimento da cidade, é que passa todo mundo, né, que vai pra cima e quem vai pra baixo, tudo tem que passar aqui nesse beco, né, tem que andar por aqui, sabe. Aqui é o centro da cidade, né, e olha que eu tô aqui no lado do bambuzinho, porque é, muvuca mesmo é ali na frente, né, perto ali do camelograma, viu. Aí você vê, gente, mas eu aproveitei essa horinha que eu tô aqui pra mim compartilhar com vocês, porque me veio na minha mente tudo aquilo que eu vivi, sabe. E eu hoje voltar aqui pra passar por aqui a passeio, sabe, muito grato a meu Deus, porque hoje a coisa tá diferente e alguém deve perguntar, Uai, Vaneto, mas você já tem tudo na sua vida? Você tá rica? Você tem muito dinheiro? Não, gente, não tenho nada disso, nada, sabe. O que eu tenho é muita gratidão no meu coração, uma família que é meu orgulho, graças a Deus todos trabalham, sabem viver a sua vida, sabem, tem honestidade, tem disposição pra enfrentar a vida. Eu tô falando das minhas filhas, do meu filho, mas na época que eu tô falando aqui, gente, é porque era muito difícil, eu tinha cinco crianças em casa, eu tinha um esposo que tava trabalhando, que quando chegasse em casa tinha que ter comida, né, roupa lavada, tinha que ter, porque realmente ele trabalhava na época com veneno, sabe, era muito sofrimento, gente. E meus filhos que ficavam em casa só, e eu tinha que correr pra fazer as minhas obrigações aqui, resolver tudo pra poder chegar em casa e dar conta de tudo, viu. Então é isso aí, minha filha já saiu aqui, nós já vamos, gente, gratidão imensa, é só um pouco aqui da minha, do que eu tô sentindo aqui hoje, né, que eu tô hoje aqui é a passeio, né, vim aqui, é, eu disse, minha filha, vamos na cidade de Petrolina, né, porque ela mora nos projetos de irrigação lá no N8, e a gente veio aqui pra, pra ela resolver algumas coisas, né. E aí eu disse, vamos no centro pra mim, pra mim ver. E eu, esse momentinho que fiquei aqui esperando ela, eu me vejo tudo isso na minha cabeça. Quantas vezes corri nesse beco aqui, ó, nessa calçada, às vezes chorando, o sol escorrendo, só muito quente, porque Petrolina é quente, pra quem não conhece. E é isso aí, viu, gratidão imensa, bora que bora, sempre que puder eu tô compartilhando aqui com vocês. E é isso aí, meu povo, já andei, já curti, já matei a saudade, já visitei alguns conhecidos aqui na cidade, já lanchei, né, não compartilhei com vocês, porque eu tava acompanhada com minha filha e meu neto, e vocês já sabem como que é, né. Mas, aqui no centro de Petrolina é assim, ó. Então, é isso aí, gente. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Olha só, pra quem não conhece, ali, depois daquele prédio, ali já é o Rio São Francisco, viu. Ali, de lado ali já fica a orla de Petrolina. E aqui é assim, ó. Então, se vocês conhecem aqui Petrolina, comente aqui. Se vocês ainda não conhecem, vem comigo, vamos conhecer um pouco. Aqui tudo é movimento, gente. Aqui tem um movimento grande, sabe, aqui. É mesmo no centro mesmo. Lá na frente, é claro, fica o camelogramo. Eu não vou lá, porque nós já estamos em saída. E é isso, gente. O movimento é assim, o dia inteiro, gente, né. Se você não tiver com a cabeça bem boa, se você tiver com algum estresse, algum problema, vinha pra cá, você estressa mais. Então, foi isso que aconteceu comigo há uns tempos atrás. Eu vinha pra cá bem estressada e sofria com isso, né. Mas agora é outra coisa. Hoje eu tô até gostando de estar no meio dessa zoada, dessa muzuca aqui. Eu tô matando um pouco a saudade, né. Que eu já... Já passei muitos dias aqui muito triste, muito estressada, muito sofrendo com alguma coisa, né. E hoje, voltar aqui com alegria, voltar pra passear, pra rever as coisas, é muito bom. Voltar sem estresse, sabe, sem preocupação. Ah, preocupação a gente sempre vai ter, não é verdade? A gente nunca deixa de não viver preocupado com alguma coisa. Mas, pelo menos, é menos do que era antigamente, viu. Então, é isso aí. Gratidão imensa a todos. Beijo no coração de cada um de vocês. Só um pouquinho aqui pra compartilhar um pouco da minha vinda aqui na cidade. Que eu ainda venho mais vezes, se Deus quiser. Mas, hoje, é isso. Beijos. O trânsito aqui é demais, gente. Nesse horário aqui, né. Ainda é pior. Mas, é assim mesmo. É Petrolina, né. Cidade grande. Cidade movimentada. Cidade maravilhosa. E é isso aí. Gratidão imensa. Beijo no coração. Bora que bora. E até o próximo vídeo. Que vou compartilhar mais coisa aqui de Petrolina. Pode ter certeza. E até o próximo vídeo. 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 Tchau, tchau.